Olá galera, seja bem-vindo ao curso Agora Vai, Game of Physics. Gente, a gente está com uma série de exercícios, de aulas para o Enem, preparando você no que diz respeito ao conteúdo de física que vai cair no próximo Enem. Então, acompanhe toda essa série. Se você está chegando aqui hoje, não deixe de ver os vídeos anteriores, são extremamente importantes e fundamentais para que você tenha sucesso. Ao final dessa série, você estará completamente preparado para ingressar e para fazer uma boa prova do Enem, beleza? E aí, ingressar na melhor faculdade a que você escolher. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre conservação de energia, dando sequência ao nosso estudo de trabalho e potência. Você lembra? Ah é, os últimos três vídeos falam sobre isso. Dá uma olhadinha lá. Aula 1, aula 2, aula 3 sobre trabalho e potência. E aí a gente consegue chegar até esse ponto. Por quê? Porque naquelas aulas nós falamos da relação de trabalho sendo transformada em energia, certo? Então, o trabalho poderia ser a variação da energia cinética. E apareceu lá a nossa energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. A chamada energia mecânica do movimento. Porque só ela relaciona a energia sendo transformada em velocidade. Veja lá. Depois a gente tem duas energias que são chamadas de energia potencial. Energia potencial elástica, que precisa da presença de uma mola. E a gente vai estudar a deformação dessa mola, que é dada por Kx² sobre 2. E a energia potencial gravitacional, que está relacionada à energia conservada, por causa da variação de altura de um determinado objeto. Beleza? E hoje a gente vai falar sobre a conservação dessa energia. Para falar de conservação de energia, a gente precisa de um sistema que seja isolado. O que é um sistema isolado, professor? Um sistema isolado será aquele sistema que vai estar ausente da ação de forças externas. Ou seja, nenhuma das forças externas são capazes de alterar a energia do sistema como um todo. Ok? Ou seja, a energia mecânica inicial do sistema será igual à energia mecânica final do sistema. Ou seja, em determinados pontos de um determinado movimento, eu consigo analisar o mesmo tipo de energia, a mesma quantidade de energia desse sistema. Beleza? A energia mecânica é dada pela soma de três energias, que é a potencial gravitacional, a potencial elástica e a energia cinética. Porém, nem sempre a gente vai ter todas essas energias no sistema, num determinado ponto. A gente vai ter ou uma ou outra. Pode ser que eu tenha duas, pode ser que eu tenha as três. Então, a gente vai ter que saber analisar esses dados. Como que eu analiso isso, professor? Fácil. Se o objeto estiver em movimento, energia cinética. Se o objeto não estiver em movimento, energia potencial gravitacional. Isso se ele tiver altura. Calma aí, então volta lá. Objeto em movimento, energia cinética. Objeto com uma determinada altura, energia potencial gravitacional. Objeto com uma determinada altura e com movimento. As duas, potencial gravitacional e energia cinética. E se aparecer uma mola no meio do caminho? Energia potencial elástica. Beleza? É fácil de analisar. Eu coloquei aqui um modelo, por exemplo, para a gente poder verificar isso. Eu tenho aqui um objeto que ele está no ponto A em repouso, velocidade inicial igual a zero. Eu vou soltar ele, ele vai passar por essa montanhinha aqui e chegar nessa mola. Qual é a energia mecânica em cada um desses pontos? Energia mecânica no ponto A, ele só tem a altura e não está em movimento. Então ele tem energia potencial gravitacional nesse ponto. Já no ponto B, ele perdeu toda a altura e vai passar aqui com uma determinada velocidade. Velocidade, ele transformou toda a energia potencial em energia cinética. Aí ele começa a subir uma rampinha aqui, mas ele não sobe toda a altura que ele tinha antes. Ele sobe só um pouco. Então ele ganhou um pouquinho de energia potencial gravitacional, mas permanece com uma energia cinética. Um pouco menor do que a anterior, mas uma energia cinética. De forma que a soma dessas duas energias vai na energia que ele tinha no ponto anterior. Legal? No ponto D, no ponto D ele volta a ter energia cinética. Energia cinética no ponto D é igual a energia cinética no ponto B, já que está na mesma altura e vai ter a mesma velocidade. E por fim, gente, no ponto A ele vai se chocar contra a mola e vai deformar essa mola. Ele passa a ter energia potencial elástica. Então perceba que a energia mecânica se conserva durante todo o sistema. Em todos os pontos a energia mecânica é igual. Porém a transformação de energia é de uma forma em outra dentro da energia mecânica. Beleza? Pessoal, esse sistema só é possível se a gente não tiver forças externas agindo no sistema. Vou ser repetitivo em relação a isso. Ou seja, não pode ter um sistema com atrito, com resistência do ar, com qualquer outro tipo de força resistiva. A gente tem que ter um sistema completamente livre dessas forças para que isso aconteça. Ou seja, um sistema que realmente seja livre da ação de forças externas e que possa ser um sistema extremamente conservativo, ele não existe. Sempre vai existir uma outra força. Eu vejo alguns livros falando que isso pode acontecer no espaço. Nossa, é verdade, pode ser aproximado do sistema conservativo, mas não é porque a gente tem outras forças gravitacionais agindo que vai impedir com que esse sistema seja totalmente conservativo. Mas para estudo, para a gente entender esse sistema, isso aqui é válido. Talvez a gente tenha sistemas conservativos no mundo microscópico. Em reações nucleares, em reações químicas, a gente consegue ter mais ou menos esse tipo de sistema. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Beleza? Pessoal, como que a gente pode resolver essa montanha russa? Ah, você quer entender com números, fica mais fácil para você? Então acompanha a nossa próxima aula, que é uma aula sobre exemplos, modelos em que a gente pode aplicar esse tipo de sistema. Beleza? Curtiu o vídeo, dá um like, deixa os comentários. Pô, galera, vamos trocar uma ideia e vem conversar com a gente. E não deixe de curtir o nosso canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos, galera. Até o próximo vídeo, um grande abraço e agora vai! Tchau!